Olha, meu convidado hoje é o O que vai ser votado no plenário da Assembleia Legislativa, deputado? Olha, Diosnis, essa tomada de posição da casa foi detrimento do posicionamento da governadora. Eu quero que fique bem claro aqui para todas as pessoas que estão nos escutando de que a Assembleia, os deputados, nós não somos contra o PROED. Nós não somos contra o PROED. Que é o programa de incentivo de fiar. Nós não somos contra a geração de emprego e renda. Não somos contra. O grande problema é que a governadora, quando foi criado o PROED, foi criado sob a força de uma lei que foi para a Assembleia e aprovada. E por que que agora, para criar o PROED, foi um decreto? Vocês estão questionando primeiramente isso. Primeiro isso. Segundo, a Constituição Estadual, que eu trouxe aqui, inclusive, para a parte da Constituição Estadual, é bem clara. Ela diz o seguinte. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativa a imposto, taxa, contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima, as enumeradas e correspondente aos tributos e as contribuições, sem prejuízo. Então, logo de cara, vocês estão vendo que a governadora está atropelando o Legislativo, uma prerrogativa do Legislativo. Isso pegou a gente de surpresa. Por quê? Porque a governadora é do Partido dos Trabalhadores e é acostumada justamente a falar em debater, em trazer, em fazer audiências públicas. E por que é que não veio conversar com a casa para que a gente ache uma situação? Faltou diálogo. A gente ache uma solução. Faltou diálogo. Então, no meu entender, no meu entender, o decreto é inconstitucional e nós temos que achar uma solução. O decreto, no caso, do governo. Do governo. É inconstitucional. E nós temos que achar uma solução. Porque, veja bem, inclusive a gente trouxe um gráfico aqui. O que é que o secretário falou? O secretário falou de que o PROED é na casa dos 440 milhões. Secretário de Tributação? Anuais, sim. O secretário de Planejamento. Planejamento, no caso, Aldemir Freire. Aldemir. Ele falou que é em torno de 440 milhões. Então, nós vamos supor de que, se é 440 milhões, o município tem direito a 25, o Estado a três partes de 25. Então, são 110 milhões, 110 milhões, 110 milhões. E o município tem direito a 110 milhões. O que é que está acontecendo? Os 330 já eram do Estado. Então, ele não tinha direito a nada porque ele estava repassando para aqueles que dão geração de emprego e renda para dar incentivo aos privados. E aí, o que é que acontece? O Estado passou a ter 75% dos 110. Aí, o Estado fica com 82 milhões e 500 reais e o município fica com 27 milhões e meio. Para dividir com todo mundo. O Estado avançou o novo PROED, na visão dos prefeitos, na visão dos senhores, avançou também na parte dos prefeitos. Exatamente. Santa Cruz, por exemplo. Santa Cruz vai perder 1 milhão e 600 milhões na próxima gestão do prefeito. Ou seja, 400 mil por ano. 1 milhão e 600 milhões, o município paga aí o que? Talvez duas folhas que é dele. Porque tem o Fundef, tem Saúde, que são dinheiro específico de programa, não é verdade? Os convênios. Então, quer dizer, o município não tem condição de perder. Natal perde quanto aí? Natal perde 100 milhões de reais. Natal perde em torno de 24 milhões ano. Mossoró. Mossoró perde 10 milhões. Então, quer dizer, esses municípios não tem de onde tirar mais. Os municípios estão sacrificados aí. Os municípios estão sem pagar fornecedores. A maioria dos municípios estão atrasados dois meses, um mês. Quem não se preparou, está passando por essa dificuldade. Jarlane Lima. Bom dia, deputado. O senhor está falando aí nessa questão do decreto. Meio que transfere a conta para os municípios. Na sua opinião, os municípios têm condições, têm infraestrutura para receber todo tipo de indústria? É aí onde eu quero fazer essa pergunta. Santa Cruz, por exemplo. Santa Cruz, hoje, é o maior produtor de frango do estado do Rio Grande do Norte. Ele tem 27,5% da produção do estado de frango da cidade de Santa Cruz, do estado. E a gente estava... Nós procuramos o dono do frango montado na época para que ele instalasse o abatedor lá. Não era justo, porque a abatedora era em Parnamirim. Quer dizer, a gente produziu o frango, vinha para Parnamirim para ser abatido lá. Nós fizemos a reivindicação. Ele, sem problema, comprou uma área, mas ele precisava de 100 mil litros hora de água. Não tem água. Qual é... O aeroporto fica onde? São Gonçalo. Natal. A parte terrestre? Natal. É central. Então, as empresas que vão... Quem vai ser ainda beneficiado mais um pouco é Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo. Mas, mesmo assim, eu conversei ontem com o prefeito de Macaíba. Ele não quer nem ver falar nesse decreto. É todo mundo. Eu não achei um prefeito que esteja satisfeito com a posição. É uma unanimidade entre nós. É uma unanimidade. Aí eu lhe pergunto, eu lhe pergunto, como foi que a governadora foi eleita? A governadora ganhou em quase 147 ou 149 municípios. E agora? Ela faz uma lei tirando o município sem dialogar com os prefeitos. O senhor acha que ela está dando um tiro no pé? Eu acho. Eu acho que nada acontece. Eu acho que a governadora... E aqui eu quero deixar bem clara a nossa posição e principalmente a minha posição. Eu votei a favor da PEC dos gastos para ajudar o governo. O limite de gastos. Do limite de gastos. Que na época, quando o Robson colocou, o pessoal se posicionou contra... E votou contra em Brasília. E votou contra em Brasília e agora aqui está querendo. Para você ver. Eu votei a favor da União dos Fundos, do IDEMA, do DETRAN, do consórcio. Vou votar do Moto Legal, vou votar da CAEN. Então, a gente não tem interesse em aqui estar travando ou estar botando dificuldade. Nós estamos para ajudar. Agora, a governadora precisa entender, ela precisa saber de que ela não pode fazer com um decreto de tirar o dinheiro dos municípios. Isso nós não vamos aceitar. É de lá onde eu vim. Se eu estou fazendo... Se alguém está achando que... Por exemplo, nós recebemos uma carta da Fierne... Federação das Indústrias. Que apoie o PROED. Que apoie o PROED. Nós não estamos contra. Agora, tem que achar uma solução. Tem que tirar de onde vai tirar. Como era feito antes. Não tirava do Estado. E por que agora vai ter que tirar do Estado, dos municípios para dar? Até receber um grupo de prefeitos, o governo batia na tecla de que não há perdas para os municípios. Mesmo assim, a governadora pediu um mês para refazer cálculos e até, se eu não me engano, 10 de outubro, 11, agora, esse mês, ela vai dar uma resposta às prefeituras. O senhor está anotando um ensouço da governadora de tentar rever isso? Eu acho que a governadora está buscando uma solução. O problema de hoje é porque tudo que fazem nesse negócio é para os municípios. É só tirar do município. Cria-se o IPI, aquela lei do IPI dos próprios bancos. Lá em Brasília. Tira de quem, Jarlândia? Dos municípios. Fazer graça do chapéu alheio? Mas não tira da parte que se diz que é do governo federal. Tira dos municípios e tirou do governo. E quando tira do governo, todo mundo reclama. O próprio governo reclama. Então, nós estamos aqui saindo em defesa dos municípios. Eu sou municipalista, eu vim de lá e eu acredito de que todos os deputados, como, por exemplo, muitos deputados municipalistas, tem o deputado Vivaldo Costa, tem o deputado Raimundo Fernandes, tem o deputado Kleber, tem o deputado Souza, tem o deputado Getúlio, tem muitos deputados que saíram dos municípios, na verdade, e que estão... Por exemplo, o deputado Hermano Moraes, que é Natal, o deputado Kelps Lima, o deputado do PSL, o coronel Araújo, que se fala em ser candidato a prefeito de Natal, o próprio PSOL, que é representado pelo deputado Sandro Pimentel, são pessoas que têm que entender que hoje, se ele votar contra esse projeto e amanhã ele vim ser prefeito, quem vai ser penalizado é a cidade de Natal. O decreto legislativo dos senhores não conseguiu a urgência urgentíssima. Esse decreto legislativo foi apresentado para suspender os efeitos do decreto do governo que estabelece o PROED. Eu volto àquela minha primeira pergunta. Como é que está o andamento dessa proposta? Quando é que ela chega ao plenário? Em que estágio ela está hoje nas comissões? Ela deverá ter chegado já na Comissão de Conchão e Justiça, depois da Comissão de Conchão e Justiça, deverá passar na nossa comissão, da qual eu sou presidente, nós vamos analisar e vamos julgar. Então nós vamos mediar uma conversa também. Nós estamos aqui, por exemplo, às vezes fala-se que Pernambuco fez, Paraíba fez, mas tem um problema. Lá em Pernambuco foi feito, mas o governador na época, Eduardo Campos, quando chegou no final de dezembro, ele deu um FPM a cada município. Sim, ele estabeleceu uma compensação. Ele fez a compensação. Então, o que a gente discute aqui é que não dá para fazer, e o município do estado do Rio Grande do Norte sabe que não tem condição de fazer a compensação. Ele sabe que não tem condição de fazer a compensação. Por quê? Ele não conseguiu ainda pagar nem as folhas atrasadas que antigamente as folhas atrasadas de hoje era do governo. Agora não é mais do governo. É do governador Robson. Então, vamos ficar do outro lado, porque a gente só está pensando nisso. Eu acho que a governadora está fazendo o esforço de manter a folha, pagar a folha, em compensação, está aí. Ela paga a folha, mas estava com seis meses da cooperativa de médica atrasada, está em greve, dos anestesistas, na verdade, do leite. Está tudo assim. Tira de um lado, tapa um buraco e abre no outro. Gerlândia Lima. Deputado, o decreto da governadora prevê estímulo ao desenvolvimento industrial. Nesse caso, o decreto legislativo não prejudicaria a indústria, na sua opinião? Na visão da FIERN, sim. Mas por que prejudicava? Por que prejudicava? E o PROAD? Como era feito o PROAD? O PROAD não era feito da mesma forma? Aí está dizendo, se cair, se for extinto o PROAD, aí vai ficar solto? Não vai ficar solto. A governadora não revogou a lei do PROAD. A lei do PROAD está vigente. Não foi revogada a lei do PROAD. Nós temos que achar uma solução. O que não é justo, ela não tem e nem pode. Ela não tem e nem pode tirar o dinheiro que não é dela. Ela está mexendo no dinheiro que não é dela. Ela está mexendo no dinheiro dos municípios. Ela tem que ser governadora do dinheiro dela, do Estado do Rio Grande do Norte, e não dos municípios. Os prefeitos estão esperando a resposta da governadora para, talvez, judicializar essa questão. Com relação ao decreto legislativo, o senhor, como signatário da propulsão, o senhor acredita que ele vai ser aprovado no plenário da Assembleia? Tem amplas chances? Olha, eu acredito que isso. A governadora vai entender que essa posição que ela tomou é uma posição muito difícil. É uma posição muito pessoal dela. Eu não sei quem foi que escutou, eu não sei a quem ela escutou para tomar essa posição. Eu tenho certeza que as pessoas que aconselharam ela não deviam estar com uma boa cabeça. Então, se a governadora voltar atrás, o decreto dos senhores também fica prejudicado, o objeto. Então, o que é que a gente quer? Até nisso a gente está esperando. Nós estamos esperando de que seja o dia 11, que é o dia pré-estabelecido. Até isso nós estamos esperando para que tome uma providência. Então, no dia 11, se não chegar nenhuma coisa, com certeza a Assembleia já tomou a posição, ela vai à procura de suspender o decreto. Isso aí é uma coisa que a gente não vai abrir mão. Nada contra o governo, ela precisa de uma saída e uma solução. Mas a perspectiva é que ainda neste mês, caso não tenha um acordo com a governadora, é que essa matéria seja levada ao plenário da casa, é isso? Com certeza. E a Federação dos Municípios está esperando também para fazer a judiciação. É isso aí. Judicializar. Judicializar. O nome é difícil, às vezes. Para dizer de superfície. Às vezes engança, não é de hoje. Obrigado, deputado Toma Farias, deputado do PSDB, está aqui com a gente hoje. Obrigado por suas declarações. Obrigado. Obrigado a você, obrigado a Gerlano, obrigado aos ouvintes da 96. E Santa Rita, de Cássia, nos abençoe. E domina a governadora, Fátima Mizeira. Não, mas nos abençoe também, no geral, no geral. Obrigado, Toma. Obrigado a você, Edson. Obrigado, Gerlano. Obrigado.